E aí cara, Pietro, acorda, Pietro, Pietro, vamos lá na vovó Natália, vamos, vamos, Pietro, Pietro, vamos lá na vovó Natália cara, acorda velho, isso tem hora, tu dormi? Hum, sabe que hora que é? Já é quase meio-dia, vamos lá na vovó Natália, vamos, levanta, que coisa bicho, vamos escovar o dente lá na vovó Natália, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau. Fala galera, beleza? Bom dia, a gente vai sair de casa agora. A gente vai lá pra casa. De onde a gente vai? Da casa do seu pai. Ah, do vovó Antônio? É, vovó Antônio e da vovó Natália. É, a gente vai lá na casa da vovó Natália, vovó Antônio, na casa dos meus pais. É, a minha esposa, a Cleide, ela tá participando do encontro com Deus, né, na igreja. E só tá eu e Pietro em casa, então nós vamos vazar lá pra casa do vovô. Vô, né, Pietro? O que você tá chupando aí, cara? Geladinho, ó. Ah, aqui ó, geladinho, ó. Chup, chup. Não sei como que chama aí na tua região. O problema é que não dá pra comentar aí nos comentários, mas... Aqui na nossa região chama geladinho. Chup, chup. Chup, chup. É isso aí, galera. Se você chegou no canal aí agora, não deixa de se inscrever, deixar aquele joinha. E assistir o vídeo todo aí que vai ficar legal. A gente vai filmar lá na casa do vovô. Brincar com o primo, né, Pietro? Tá lá, tá o Juan. É o Juan vai tá lá. Isso aí. É o meu priminho. É isso aí, galera. Olha. Eu, ah, descabelada, por favor, pelo amor de Deus. A mamãe tá descabelada, diz ela. Dá um abraço na vó, cara. Oi. Isso aí. Como tá a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. É, legal. Vamos chegando, vamos chegando. Olha o Pietro já tá lá dentro, ó. Olha o pratão do Pietro. Arroz, feijão e frango. É, eu não tô comendo frango, porque eu só como feijão e arroz. Você só quer feijão e arroz. Tá assistindo ali, ó. Hum, o que você tá assistindo? Celso Portiolli? É? É, eu tô assistindo o Portiolli. Hum, então vem comer, vem. Aqui, ó. O time das meninas tão vencendo. O time das meninas tão vencendo? Então tá bom. Olha isso. Ó, toma aí. Nossa, que bocão, hein. O quê? Que bocão. Só arroz e feijão você vai comer? Sim. E a carne, aqui o franguinho, você não quer? O franguinho assado, você não quer? Não, obrigada. Por que você não quer? Tem que comer carne, proteína. Só se você comer. Ah, depois eu vou comer. Agora é a tua vez. Não, eu só quero comer você. Quer comer eu? Mas eu não sou comestível. Hum? Ih, tá quente? Tá. Tá. Ih, tá errando a boca. Não é pelo nariz que come. Não, isso que eu já vendo aqui pra ver se tá quente. Ah, pra sentir. Você cheirando, você acha que tá? Você sabe se tá quente ou não? Não, é pra tocar aqui no lábio. Eu entendi, entendi. Bem, então hoje eu tô aqui na casa da minha avó. E eu tô aqui só pra ver pra casa aqui. Hoje eu tenho um vídeo pra vocês. Esse aqui, tá vendo? É que o meu pai, o meu avô, ele achou um ventilador mundial. E agora, gente, que hoje é o vídeo dele. Que ele já vai embora por causa que ele já tá quase terminando de comer. Então, gente, vocês vão ficar ligados nesse vídeo. Tchau. Ah, ele vai ser postado amanhã. Tchau. Tchau. E aí, Antoine. Opa, tem sobremesa? Uau, hein? Isso aí, hein? Sobremesa é boa, hein? Ih, o que tá acontecendo? É corona? E aí, o que tá acontecendo? E aí, o que tá acontecendo?